Eu Cada gesto de boa Pode fazer A vida muda Ou pode mudar Sim A vida muda Isso aqui é o que só tá sofreu Na minha escuridão com vida sempre Sufocado de terriba sorridão Com vida triste preocupante Não é um susto invisível Não dá mais atenção Para um corpo tão sensível Nunca pude e nunca divino Que não é um susto É G-Rex e Braconegra Que leiam vida História De momentos e perdas E vitória Que leiam vida Não dá mais Não dá mais Não dá mais Que leiam vida Ok E o que só tá sofreu É G-Rex e Braconegra 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 De Sebria É G-Rex e Braconegra É G-Rex e Braconegra G-Rex e Braconegra É G-Rex e Braconegra Ítimo aниз I-Lex é A�지 Se muda nada é um pouco mais de amor Não pode julgar, não faz-se mudar Não pode apoderar o preconceito Atravá essa o meu respeito, não pode julgar Não pode julgar, não faz-se mudar Cada que se sente tem de resta um amor Amizade, carinho e um grande protetor Vai tentar proteger de tudo o preconceito Mostra realidade, idem bestas direita O dia é como difícil, difícil e como mental Meca polis é tratada de uma maneira desigual Meu bolis é tutel, mas não distraçada Sob a morte for da dor, de uma simples indivícência Meu bolis é bom, se trata de fora nossa convivência Tenta juda, tenta juda Torre o difícil, dependi reta, o ganor Avançada, carinho e um grande protetor Não cabe se valer mal, se tudo é difícil Se desmerece, não faz-se chover Mas o lugar que nos deixa de fazer Que é algo positivo pra tudo isso Se o mundo podia ser um marido Se não tratava, é um pouco mais amor Não pode julgar, não faz-se mudar Não podia apoderar o preconceito E tratava, é um marido Não pode julgar, não faz-se mudar Não pode julgar, não faz-se mudar Não pode julgar, não faz-se mudar Não pode julgar, não faz-se mudar